E o assunto hoje é uma pesada acusação contra o Brasil no que se refere aos direitos humanos, direitos da pessoa com deficiência. Jamil Chad fala direto de Genebra, na Suíça. Olha, Raíssa, na verdade é uma acusação, como você disse, bastante pesada. Entidades da sociedade civil vão apresentar hoje à ONU documentos mostrando que o governo brasileiro não garante o acesso a transporte público, inclusive edifícios públicos a certos hospitais, escolas, para deficiências físicas. A ONU avalia hoje e amanhã a situação do Brasil de uma forma bastante específica sobre os direitos dos deficientes e inclusive o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas, veio até Genebra e vai defender, vamos dizer assim, a posição brasileira no que se refere ao acesso, de uma forma geral, dos deficientes no Brasil. Agora, a sociedade civil, eu já vi o documento, na verdade, vários grupos da sociedade civil que elaboraram um documento e entregaram para a ONU e a ONU vai utilizar como base de questionamento para o Brasil a ponto que a situação é bastante séria. dou só um exemplo, uma pesquisa feita em 241 unidades de saúde no país, constatou, na verdade, esse estudo constatou que 60% deles não estavam adequados para receber os deficientes para ser atendidos em hospitais ou unidades de saúde. Portanto, algo ainda bastante precário. Outro dado relevante apresentado no documento. Muito, uma grande parte do transporte público e das linhas urbanas de ônibus em várias cidades brasileiras não contam com nenhum tipo de recurso para atender quem vem, por exemplo, em uma cadeira de roda. E aí o relatório é bastante decisivo quando diz que existem, inclusive, motoristas de ônibus que quando vem, que no próximo ponto existe alguém em uma cadeira de rodas, aceleram. Agora, Jamil, de fato, o que representa uma denúncia como essa? Quer dizer, que reflexos essa denúncia pode ter por aqui no Brasil na garantia dos direitos à pessoa com deficiência? Olha, Alessandra, a ONU não tem, obviamente, uma polícia para mandar ou qualquer tipo de lei que possa ser implementada ou o país ser multado. Agora, o que existe, e isso sim é o poder que hoje a ONU tem, é de constrangimento. E criaram constrangimento no governo brasileiro insistindo que o governo precisa, sim, cumprir as regras. Não são regras de boa vontade, são regras de uma convenção internacional. São direitos que essas pessoas têm e são obrigações que o Estado brasileiro tem. Então, apenas, alguém poderia dizer, puxa, mas apenas uma sessão para examinar e dizer, olha, vocês não estão fazendo bem, isso traz poucos efeitos? É verdade. Não existe ninguém, nenhuma polícia que vá controlar isso. Agora, cria um constrangimento enorme para o país. Afinal de contas, o ministro vem até aqui, vai ser atacado hoje pela tarde pelos peritos da ONU, vai ser questionado e a ONU, obviamente, vai deixar muito claro que o país não cumpre com as suas obrigações. Tá, e o ministro Pepe Vargas que vai ouvir esses questionamentos todos. E gravíssimo você pensar, né? Um hospital, uma unidade de saúde não tendo condição de receber um cadeirante, Jamil? É, exatamente isso. Não é um hospital, 60% deles, em sete estados diferentes. Então, é algo que já poderíamos dizer como bastante grave, né? Afinal de contas, se um hospital não tem essa capacidade, imagine, aí eu digo, em Correios, em outros tantos prédios públicos que precisam ter esse acesso garantido. Então, é uma situação muito real, é uma situação que é um problema que, para muitas pessoas, é um problema real, inclusive, até na questão de transporte, para o lazer, não só para, vamos dizer assim, problemas de saúde. E o relatório mostra, por exemplo, os estádios da Copa do Mundo, os estádios da Copa do Mundo estavam adequados para os cadeirantes. O problema é que os ônibus não estavam, então ninguém conseguia chegar. Então, mostra as incoerências de você querer aparecer ao mundo como sendo, de uma certa forma, mas, na realidade, aquela estrutura que existe para chegar até o estádio, aquele estádio modelo que custou milhões de dólares, a forma de chegar ao estádio não estava garantida.